O Instituto Superior de Agronomia participa em diversos projetos com empresas, promovendo a transferência de conhecimento. No projeto Elfio Bombons, a equipa do Isa e a equipa do chefe António Melgão desenvolveram bombons saudáveis com reposito de orcalão. Os bombons desenvolvidos apresentam recheios enriquecidos em fibra, como o psyllium e a inulina, não têm adição de açúcares, que foram substituídos por adoçantes naturais como a stévia e o xilitol. Os novos recheios privilegiaram a incorporação de ingredientes de origem nacional, reconhecidos internacionalmente como vinho de cor, do azeite, nem como diversas frutas ricas em antioxidantes. Com as novas formulações, foi necessário proceder à otimização das condições de conservação dos recheios, encontrando estratégias que prolongassem o seu tempo de vida útil. Os bombons desenvolvidos apresentam uma redução calórica da ordem dos 40%, têm teorias consideráveis de fibra na ordem dos 10%, cujo impacto na produção de saúde está cientificamente comprovado. Legenda Adriana Zanotto